Fala aí meus amigos Miners, beleza aqui, tô falando É o Bruno, e bom galera, eu tô aqui com mais um vídeo Para vocês, e de novo Com a presença ilustre do Menino Hacker E bom galera, eu tô aqui Com mais um episódio para vocês da nossa série Survival 1.0 E Menino Hacker, no último episódio Conta pra galera o que a gente fez Que eles não podem perder No último episódio A gente deu uma expandida ali Então né A gente deu uma expandida aqui E meu Deus, véi Ficou da hora pra caramba, vai falando Nossa, ficou muito top Se liga nisso, olha isso Aqui ainda a gente tá deixando assim Porque a gente acha que a gente vai expandir E arrumar, ali também né Tipo onde tá a pedra Mas aqui a gente colocou um pouco mais de baú A gente fez um elevadorzinho aqui Que quando a gente descer Vai ter um corredor Para futuras farms E sei lá né, acho que só farms mesmo Tipo projetos É então Aí a gente fez o sisteminha aqui né Para subir e descer Eu tô preso aqui, véi Ah não, eu fiquei preso Tá, aí aqui Gente, isso daqui ficou muito top Pra vocês terem uma ideia Lembra que a gente tinha feito aquela farm de lã? Não Então, a gente tinha o armazém lá em cima Só que a gente tinha que ficar indo lá naquela casinha Toda hora pra abrir os calões Essas coisas Então, o que a gente decidiu? Trazer o nosso armazém Pro nosso armazém Uau Eu não entendi Mas tô compreendendo Aí a gente fez um sistema super bolado Oh menino hacker, menino hacker Você quer falar passagem secreta pra galera? Oh, chega mais, chega mais Ninguém vai saber, ninguém vai saber Opa, opa Vamos chegar aqui no nosso sisteminha E galera, galera Chegamos aqui no nosso sisteminha né Pela passagem secreta E olha que loucura esse sistema Tem uma água ali Que leva os itens de lá pra cá né Muita doideira Você tá maluco Separador de itens Simples, simples Oh, chega mais Vamos voltar, vamos voltar Boa, boa, boa Ninguém vai saber, ninguém vai saber Aqui tem o nosso mapinha né Não é nada secreto esse mapa aqui Tipo, só nossa ilha assim Pá Tranquilo E aí aqui a gente tem nossa lixeira Nossa, essa lixeira aqui Tá top, mano Ele tira 100% automática Você coloca o item aqui ó Vou colocar uma flecha Aí você liga aqui ó O bagulho é louco Já leva tudo lá pra baixo Queima tudo lá na lava Aí desliga aqui Para o barulho Olha aqui, perfeito E aí ó Aí aqui a gente fez essa decoraçãozinha Com vidril lá E menino hacker O que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser um Hoje vai ser um É, inclusive eu já fiz uma hora de aventura Passem lá e assistam Que toda hora Tá, então bora começar essa bagagem Tamanho É assim É o seguinte É assim ó Aqui A gente vai ter que cavar 4 Então 1, 2, 3 4 Que legal Aí aqui ó Vai ser meio que o meio Esse bloco Tipo, esse bagulho Vai ser o meio Entendeu? Não, 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 não Você não tá entendendo Primeiro a gente tem que fazer O lugarzinho da plantation Aqui ó Tá, vou cavar aqui então Vai ter que ser tudo isso daqui mesmo Que a gente tinha planejado Gente Que tem a plantação E ainda tem um sisteminha lá Eita Eita Peraí, essa redstone aqui Pra que tem essa redstone mesmo? Eu não lembro Beleza pessoal Finalizado aqui Nosso espaçozinho Bem pequeno né Quase nenhum Grande mas Agora A gente vai ter que separar O lugarzinho da plantação Então a gente chega no meio aqui ó 1, 2, 3, 4 5 aqui ó Meio A gente coloca um outro bloco Tipo, cobre de stone Aí a gente faz assim ó 1, 2, 3, 4 4 pra cá E Pra cada lado 4 Entendeu? É, assim Galera A gente vai ter que aumentar aqui Porque a gente tinha esquecido E aqui vai ter que ter 2 blocos de espaço Pra colocar cama de village Então Vamos aumentar mais 2 aqui mesmo Beleza Agora que a gente arrumou Agora a gente vai fazer o sistema certo Então vamos lá O meio vai ser aqui certo Aqui Então 1 2, 3 Não, a gente tem que contar 2 Aí depois 4 Aí a gente 4 Então Ju Aqui Aqui 4 4 Aí aqui 4 Aí aqui 4 E a gente vai ter que cavar mais um pra lá Olha que legal Ah, a gente vai ter que fazer a plantação menor Fazer o que? Não vai ter como, né? Galera Nossa plantação vai ter que ser um pouco menor Porque é nosso espaço, né? Não é nada legal Se a gente cavar mais pra lá A gente vai sair pra fora Aqui do negócio Pra cá Vai dar de cara com o sistema de elevador Então vai ter que ser assim mesmo Aí Agora a gente coloca a terra aqui E começa a arar, entendeu? Não Vamos colocar grama pra não confundir Peraí, peraí, peraí Aí outra coisa, outra coisa Vou levar uma aguinha ali Porque senão vai dar ruim Aí a gente coloca a água aqui Pá No meio Aí Boa E depois coloca uma trapdoor em cima Só pra garantir Beleza, galera A gente deixou simétrico aqui o negócio Agora a gente vai começar a arar o negócio Beleza Agora eu vou pegar a trapdoor que eu fiz Coloco aqui no meio Só pra não ficar meio ruim em cima Aí Agora A gente pode dar uma decorada Depois a gente traz os villagers Coloca a cama Planta a batata ou cenoura Tanto faz E faz o lugarzinho pra eles caírem Tá, então bora fazer tudo isso E bora dar uma Ó, bora substituir esse chão, né? Por madeira? Vai ser madeira? Beleza Agora a gente coloca a nossa marida, né? Maridinha Tranquilo Deixa eu pegar aqui Beleza, galera Então aqui, ó A gente vai colocar cobblestone Onde vão ficar as camas Aqui vai ficar o vidro Nessa madeira Aí a gente Como a gente é ostentação A gente coloca bloco de ferro aqui Só pra dar aquela decorada E toda essa parede vai ser de bloco de ferro Entendeu? Aí depois a gente planta Ah, e é isso Então bora Acabar essa decoração aqui Beleza, pessoal Finalizamos a decoração aqui E olha que top Mano Ficou muito da hora isso Maluco Depois a gente tem que colocar as camitas Aqui Hã? Uma sala tecnológica Uma sala tecnológica Ficou muito top Aí a gente pegou aqui do vidro, né? A pegada dessa decoração Tá, e agora a gente tem que cavar aqui a vala, Gil O villager vai cair, né? A vala Aqui, ó Se liga nessa vala Aqui, ó A gente cavar aqui Nem sabe o que a gente tem que fazer A gente coloca dois blocos Aí a gente Oh, trapdoor, Gil Trapdoor Deixa eu fazer aqui Trapdoor Não, nem é Pode ser trapdoor mesmo Tipo, a gente coloca aqui E aqui Aí, tipo, só vai passar o pequeno Aí, aqui você não Ah, não, precisa sim, né? Precisa, precisa Tá, e aqui também Ih, vou ter que fazer mais trapdoor Beleza Então, agora a gente cavar aqui pra baixo, ó E a gente vê o lugarzinho que ele vai cair Agora a gente vai ter que decidir isso Tá, então eu já tô aqui no lugarzinho Da vala E a gente vai fazer aqui, pera aí Ó, eu tô cavando aqui Pra onde que eu levo eles agora? Aqui Chegou Então sabe o que a gente faz? A gente, ó Aqui vai ser meio onde eles vão cair, certo? Aí a gente deixa uma correntezinha aqui Até que eles caem aqui Aqui vai ser a salinha deles Então, ó Bora, eu vou colocar água aqui Porque daí eu acho que daí É só eles caírem aqui mesmo Por enquanto vai ser isso, né? Então eu vou pegar água E vou fazer meio que um sisteminha aqui Pra eles caírem e descerem aí Feitinho, feitinho, galera Coloquei a água ali E agora eles vão cair aqui nesse Lugarzinho que a gente preparou pra eles Olha que lugar bonito, né? Vai falar que não é Bonito demais Beleza, menino hacker Dando continuação aqui, então A gente vai ter que fazer uma composteira E a gente coloca um bloco em cima dela ali Então, ó Já vou te mostrar como que vai ficar A gente pega uma composteira aqui Aí, ó A gente coloca ela em cima do trapdoor do meio, entendeu? Aqui Aí a gente pode colocar alguma coisa em cima Não, eu acho que não Eu acho que é melhor um bloco Porque senão eles vão ficar pulando E vão quebrar a plantação Beleza Pode ser, então Tá, agora a gente tem que plantar Cenoura ou batata O que você acha? Vamos plantar Cenoura? Deixa eu ver se a gente tem Tem A gente tem dois packs Ó, toma um pack aí Que você me ajuda Feitinho, feitinho Agora a gente pode trazer os villagers Colocar as... Ah, coloca as camas primeiro, né? Camas, camas Primeiras camas Ô, Gil Tem uma piada boa pra te contar Primeiras camas e depois os cavaleiros Ah, vai tomar no... Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode embora Que essa piada aqui é muito ruim Boa Nossa, gente, olha isso Tá ficando muito top Você tá maluco Tá Então as camas Estão todas colocadas A gente pode colocar umas aqui também, ó Só que eu não sei se vai ficar bom Eu acho que daí Tipo, a forma vai ficar mais eficiente Entender Qualquer coisa a gente coloca Beleza Agora vem a parte, né, Gil Que a gente vai ter que chegar Trazendo os villagers Não vai ser nada bom Mas Vamos lá Vamos pegar os barquitos, então E a gente chega lá Traz eles, né? E é isso Beleza, galera Já trouxemos os dois villagers aqui A gente vai precisar de três Mas como já tem dois A gente reproduz eles Aí vem mais um Então no caso aqui A gente tem dois fazendeiros E vai ter um sem profissão Aí vai dar tudo certo Eles vão reproduzir Eles vão cair aqui Só que por enquanto Eu vou deixar fechado Porque a gente vai precisar De um E a gente não quer que ele caia Então eu vou liberar eles aqui, tá, Gil Aí liberei um Tá bom Eles já estão soltos aqui Entendeu Já estão soltos Já estão malucos Um entrou dentro da composteira Olha que legal Agora eu vou dropar Batata pra eles Ou cenoura Sei lá Pão Tá bem Aí eles se produzem Então eu vou dropar aqui Beleza, pessoal Então, ó Tá tudo finalizadinho Bolado aqui Pó Achei um Reproduziu É isso Nasceu aqui o bebê É isso, Gil Ó, menino, Hacker O bebê já cresceu, mano Você tá maluco? Agora a nossa farm Está 100% funcionando E, ó Vamos ver aqui Tem um que já tá grande Tem um pequeno ali E eu acho que tem dois pequenos ali Então tá perfeito Então tá perfeito Mas então, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa seu like Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais No Twitter, no Instagram Segue lá o menino Hacker E é isso Valeu, falou Fui Falou Tchau 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 Tchau